O primeiro vice-presidente de Comissão Executiva BDLEP, Gustavo da Cruz, participa e a cerimônia e inauguração do Sistema BEMOS de Darraburas e a EBF Fatukum, nebelocaliza e a aldeia Fatukum, Sucutalitu, posto administrativo Eileu, município Eileu. O primeiro vice-presidente de Comissão Executiva e na intervenção o subgrupo maneja a facilidade no Serviço Municipal Água e Saneamento no Ambiente, município Eileu-Nian, e a falta de coopera no controle do Sistema que o Parcerio Pleno Internacional Timor-Leste instala e a seguridade do Sistema BEMOS de Darraburas e a executiva do Sistema BEMOS de Darraburas Executiva e a subautoridade local na comunidade Sira que o animal Sira já matou, mas a BEMOS precisa conservar o dia que matou Sira do Sistema BEMOS de Darraburas Então, o governo tem um programa para o governo do Talmata, e tem um parceiro que é muito importante para o governo do Talmata. Então, o governo agradece a Itani Parceiro e o Plane Internacional do B, a toda uma governança em Lima e do INSA, Dada, B, Mai, Iha, Sucutalitu, Aldeia, Fatukum. Mensagem ideológica diz que o ZMF precisa ser proativo. O INSA zero sistema, zero sistema, o ZD, a controle do B, o C, bomba, não há quatro nhe barras de Samae, em S, reservatório, depois controle a torneira, o Walun, o B, estabelece, né? Mas, a situação, a Ita usa, a bomba, a Ita usa o Loro Matan, o Solar Pan, né? Então, a Ita, de vez em quando, o Iha, de vez em quando, o Iha, o Iha, o Iha, o Iha, a bomba funciona. Então, quer dizer que Beleza, tranquilidade, não é? Mas a gente usa a gente. A gente usa a gente, a gente tem que controlar. O que é que a gente usa? A gente usa para as necessidades, o que é importante. O consumo. A gente usa a gente. 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 Ele Shenando. 図 O governo para o governo, o Estado para o Estado, sempre for solução, boca dada, direita em direita, oito de parceria seria, trato bem a lei, problema é, não é problema bem, porque lá é a vez, lá é a morte, é claro. O governo central e o governo municipal, local, sempre coopera. A vontade, o iniciativo, o plano, o programa seria, o projeto seria, não é bem mais, não é bem parceiro seria, a inteligência internacional seria, não é destacado aqui no município, para a boca, auto-entendida, para a autobelda, realiza o projeto seria, não é bem o objetivo principal, tanto pelo fornecimento da comunidade. Na verdade, o governo está fazendo o governo, mas também não é bem, mas, logo, sim, o governo está', o governo está fazendo o governo do Estado, porque é a solução. Nós temos a Junta Diretora Plen Internacional Timor-Leste e a intervenção até dia, Plen Internacional na Presença de Timor-Leste, que é parceiro do governo, que apoia o governo, que busca a solução para o problema social que o povo enfrenta, que o povo enfrenta, que o povo enfrenta o saneamento no IZN, que é a comunidade de Sira, que está o matando no ralo de manutenção do sistema referente. Plen Internacional na Presença de Timor-Leste, A gente sempre tem a comunicação com a administração, administradora, a estrutura da sua estrutura, e a gente tem que também contribuir a essa comunidade. Também a gente tem a prioridade, e a gente tem a definir o plano de essa comunidade. A gente tem a prioridade, a gente tem a prioridade. E a oportunidade, líder comunitária Sucutalitu, agradece para o Plen Internacional, também que canaliza BEMOS para a comunidade Sira e a Sucune, também que Sucutalitu, durante a TINAMBARACONA, enfrenta problemas de falta BEMOS, mas pelo Plen esforço, hoje em dia, a comunidade Sira e a Sucune, tem acesso a BEMOS. Fá que entender, sem obstáculos, qualquer coisa, isso é isso, mas a gente tem que agradecer, mas hoje em dia, a gente tem que agradecer a BEMOS para a Sira e 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 a Sira. Enquanto o Sistema BEMOS nebe canaliza o Plen Internacional Timor-Leste, beneficiaba o Macaim Cianulorescencia, o total população atos hito Cianulorescentolo e a aldeia Fatukum, Sucutalitu, nomos estudantes atos rurales e o Plen Internacional Timor-Leste, o CIEBF Fatukum, o município refere. Ceremonia e inauguração do Sistema BEMOS participamos o representante Equipe Plen Internacional Timor-Leste para a segurança autoridade local comunidade no estudante Sira.